Eu teria tanta coisa para falar agora, porque basta a gente escrever alguma coisa a favor do Bolsonaro, do nosso presidente, de cada um, inclusive de quem o destrata e o desqualifica, ele é presidente de todos nós, é o presidente da república, o excelentíssimo senhor presidente da república, Messias Bolsonaro, Jair. E pior que depois de dois anos, as pessoas ainda não se acostumaram, ainda não aceitam, ainda se posicionam da maneira como se posicionam. E ele é o único patriota em um cargo de comando a favor de todos nós brasileiros e desse país. É um milagre esse cara estar ali, não somente por ter sobrevivido à facada, mas ter vencido toda essa perseguição que existe até hoje, e das pessoas mais comuns até as mais poderosas. Basta ver as pessoas que o perseguem. Geralmente, envolvidas com drogas, envolvidas com bandalheiras, com ladroagens, com ganhos escusos, são raros os detratores que não têm algum pé nessa sujeira. Enxerguem. O cara não é perfeito, mas, cara, é perfeito para esse momento. Tem um bril, tem uma força que é maior que ele. E isso eu percebo pelo meu olhar espiritual. Eu vejo também que esse governo tem muitas atitudes boas, só que as pessoas nem enxergam. Porque como todo mundo vive numa bolha, até por causa das redes sociais, que impedem outras publicações de chegar, então a gente só fica vendo aquelas, 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 aquelas. Mas eles não sabem. Não sabem que o Tarcísio é um excelente ministro, com obras por todo o país, dignificando cada cantinho do Brasil, tratando com o mesmo respeito e até mais do que São Paulo. Isso é fantástico. Ou seja, é progresso para todo lado. Não sabe que a água está chegando no Nordeste, nos lugares onde faltava água. O sertão vai vir a mar. Entendeu? E não é água salgada que estão levando, não. É água de qualidade do Rio São Francisco. Finalmente a obra feita. Não foi promessa de campanha. Não sabem que a gente finalmente se envolveu com os países que realmente nos fazem olhar para o futuro, ter relações comerciais realmente favoráveis. Estou falando do Japão. Estou falando mesmo da China, que houve essa aproximação. Estou falando dos países árabes, realmente progressistas. Estou falando dos Estados Unidos, com o Trump na época. Estou falando com a Europa. A gente realmente quer progredir. Estou falando com a Índia. Quero dizer também que o Ricardo Salles e a ministra da Agricultura, e olha que eu sou vegano, fazem um excelente trabalho, porque eles lutam contra uma força globalista mundial que quer as riquezas do Brasil. Enxerguem. Essa força, leia-se Jorge Soros, leia-se Bill Gates e tantos outros, querem a destruição das nações para que haja uma tecnocracia cuidando de todos esses países. Veja que esse lockdown é ensaiado em todos esses países e vai destruir todos esses países. Lá, nem tanto, porque eles têm riqueza para bancar esse momento. Aqui não, né? A gente vai viver realmente um corre-corre aí. Vamos nos tornar Venezuela se a gente não tiver uma postura patriótica e audaciosa. Eu fui às ruas, como fui na época da Dilma, como fui em outros momentos. Não tinha ido antes, porque ainda não tinha sentido o chamado. Mas eu venho sentindo o chamado espiritual, inclusive. Se você não enxerga a luz que há nesse governo, o problema não pode ser meu. O problema é do seu olhar e da sua bolha. Muitas coisas benéficas acontecem. A gente viveria um pandemônio se não tivéssemos o Paulo Guedes aonde ele está. Foi por isso que um monte de gente recebeu o que recebeu nesse período. E uma distribuição de riquezas para a população mais pobre que foi incrível. Mães de família recebendo 1.200 reais. Coisa que nunca recebeu nada. Mas só que o país não pode continuar pagando isso. E a gente não pode aceitar esse lockdown suicida que esses governadores estão impondo para suas próprias populações. É muita falta de humanidade. Existe uma doença? Existe. Mas tenha-se os cuidados. Até porque as pessoas têm os maiores cuidados e adoecem. Não tem lógica. É uma doença como outra qualquer. É um vírus que a gente já convive há mais de ano ou você acha que você não teve contato nesse um ano? Onde você estava vivendo? Na Lua? Em Marte? Porque aqui no Brasil eu acho que todas as pessoas já tiveram contato com o vírus. Pense. Algumas desenvolveram, algumas não desenvolveram, algumas não vão desenvolver. Algumas já tiveram um contato suficiente, algumas tiveram uma reação alérgica, tiveram uma tosse, tiveram só alguns sintomas. Como todas as outras doenças viróticas, é uma doença grave, é uma doença séria, vai matar mais gente ainda? Vai. Como outras já morreram? Sim. Mas todo mundo tem sua hora. Toda doença grave mata. Isso é um fato. Existe um tratamento precoce que ajuda as pessoas. Sim. Negar isso. É cretino. É leviano. É maléfico. É satânico. Nunca mais alguém venha aqui dizer que não existe tratamento precoce. Existem médicos muito bem-sucedidos na carreira, são doutores que têm décadas de carreira bem-sucedida, dos melhores hospitais, inclusive convivências internacionais que defendem o uso desses medicamentos. Respeite pessoas que podem morrer porque isso gera responsabilidade que esses governadores vão assumir se Deus quiser e vão pagar por isso aqui em vida. Porque a vida é justa. Só não enxerga quem não quer. Deus escreve certo por linhas certas. Quem enxerga que é torto é a gente. E quem promove essa matança, esse genocídio, são esses governadores e esses ministros bandidos do STF. São monstros que dão poder para esses outros monstros e nós vivemos sob a garra deles. Eu fui para a rua em prol desse país que eu não quero que vire uma Venezuela. E existe muito patriota querendo isso também. Não sou o único e ninguém aqui vai surgir para me colocar medo ou dúvida dessa minha certeza. Eu defendo essa nação, esse Brasil que eu nasci e você também. Respeite! Se dê o respeito! Não é porque você não gosta de um político que você vai colocar todo mundo na miséria! Pessoas já estão desesperadas, já estão se matando! Respeite! E vamos colocar esse país nos trilhos se Deus permitir e se Deus permitir mesmo esses bandidos vão todos para a cadeia. eu creio no milagre e eu tenho fé e ninguém me tira disso. Não adianta dizer que eu sou ignorante ou que eu sei lá sou o que sei lá que me xingo aqui. Não me interessa a sua opinião. Enfia! Você sabe aonde? Eu tenho bril, eu sou patriota e eu sou corajoso. Eu só não tomo outras atitudes mais radicais porque realmente Deus sabe o que faz porque eu por mim me unia com outros brasileiros e trancava as ruas até a casa do Dória para obrigar que os vizinhos o retirassem do governo porque ali é uma região de gente muito poderosa. imagina essas pessoas não poderem circular para as suas casas. Ia ser uma confusão. Mas é nessa confusão que a gente ia ter a solução porque o Dória é um criminoso. Mata milhares de pessoas em São Paulo. As pessoas vão lá já com sintomas de Covid e o que eles passam nos postos médicos a mando dele? De pirona! a pessoa morre. Você quer isso para a população mais pobre? Porque quem tem condições vai lá e pega uma receita com os medicamentos que precisa tomar. e saiba que a vacina em nada vai ser a mesma coisa porque é um vírus mutante. Tenha coragem tenha peito tenha força tenha fé tenha seus cuidados mas não destrua uma nação por causa disso. Enfia esse seu medo onde você sabe que tem que enfiar e coragem vá viver vá viver tão preocupado com Covid vai morrer atropelado tão preocupado com Covid vai bater o carro e acabou vai pegar um avião morreu a vida não tem essa lógica gente chega desse pânico enfiado pela TV Globo pela Folha de São Paulo não é à toa que ela se chama Globo Lixo não é à toa que eles se chamam Foice de São Paulo o Brasil é muito maior do que a TV Globo o Brasil é muito maior do que o Bolsonaro o país é muito maior do que esses governadores esses ministros do STF e Deus quer o bem do Brasil sabe por quê? não é por causa dos meus olhos verdes não nem dos seus azuis ou pretos ou sei lá que cor for é porque o Brasil tem um papel a desempenhar um papel uma missão espiritual e nós estamos lutando por isso acorde enquanto há tempo de lutar porque isso aqui para virar Venezuela são dois meses vai fechar tudo em dois meses se continuarem com o seu lockdown fechando tudo você tem noção do fusoê que vai ser e se você tem salário de governo saiba que com certeza vai ser afetado logo mais mas é breve é melhor você acordar agora e agir e defender o Bolsonaro porque senão vai ser muito pior